oi 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 amores de crise lindezas do meu coração coloca a bochecha aqui para apertar assim ó tudo bem com vocês gente 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 vocês já sabem né pelo vídeo de que foi ao aí do dia das mães que minha mãe tá aqui comigo graças a deus glória a deus ela tá ali ó essa daí pula viu vocês viram né como é que pula então aí hoje gente do céu minha máquina ela quebrou aí hoje de manhã foi bem corrido eu tirei assim o dia para colocar essa casa em ordem aqui aí enquanto eu passei a roupa que tinha bastante roupa minha mãe pegou lá na cozinha e fez o almoço aí nem deu para para filmar para você que chegou o técnico da máquina de lavar então foi bem tumultuado mas ela fez o almoço aí agora ela ia montar nós já almoçamos aí ela ia montar a marmita eu falei eu vou filmar essa marmita tem a marmita do meu marido essa daí vai ser a marmita do meu gelo né então eu vou virar o vídeo e quem vai montar a marmita hoje vai ser ela porque afinal foi ela que fez toda a comida né então é merecido que o crédito vá para quem fez né não tem graça eu pegar agora e montar a marmita sendo quem fez a comidinha foi ela gente vai vir o especial aí verinha com muitas novidades porque quando ela tá aqui em casa ela comanda cozinha é bom que eu descanso e posso me focar nas outras coisas né então vocês verem vejam só verem é terrível né veja só hoje como ela ficou lá na cozinha eu pude passar roupa que estava acumulada aí tava duas semanas acumulada desde que eu voltei de viagem não tava conseguindo pegar para passar então agora vai que vai essa semana em nome de jesus vou botar tudo em ordem ela já arrumou o armário para mim lá na cozinha né mãe é arrumou a geladeira não foi foi colocou até minha geladeira em ordem porque eu tava sem tempo mesmo dá até vergonha né mas ela vê não é corrida mãe minha vida demais é muito corrido gente então agora eu vou virar vou aqui pausar o vídeo vou virar para ela e quem vai apresentar agora a marmita vai ser ela tá no meu gerro ó glória a deus olha aqui onde eu estou fazendo a marmita do meu gerro esse abençoado que deus me deu porque ele é uma joia uma joia rara é difícil a gente ver o gerro gostar da sogra e a sogra gostar do gerro eu amo meu gerro eu amo e ele também ama a sogra e ele todo mundo sabe que ele também retribui é mútuo nosso amor é verdade um beijo meu gerro vou fazer só uma marmita beijo vamos lá primeiro vamos mostrar aqui o que tem na comida mãe mostra aí ó um feijãozinho preto né feijão preto tá bem cremoso né simplesinho mas arroz arroz soltinho ó geló que eu trouxe do rio de janeiro ó eu vou mostrar aí pra vocês o vídeo de quando ela chegou vou botar no final desse vídeo vocês vão vão ver o geló e uma carninha assim com uma batatinha ó sequinha sem caldo só pra e a farofa ó a farofinha que ela fez farofa que faltava que a júlia tanto reclama da falta da farofa é a júlia por ela come farofa todos os dias a gente já sempre deixa esse potinho cheio de farofa né mãe falta não falta é verdade então aí essas panelas ó gente olha as panelas ó eu ganhei da minha mãe de presente dia das mães ela ganhou um conjunto de panela eu eu filmei eu vou mostrar o vídeo pra vocês tá eu trouxe do rio ela trouxe do rio de presente aí lá eu conto a história dessas panelas aí vocês vão ver no final desse vídeo eu vou colocar então vamos lá é estreou hoje então vamos lá mãe feijão embaixo feijão isso aí marmita do meu germe abençoado esse amanhã vai almoçar bem o arroz por cima o arroz para cobrir todo o feijão é isso aí já aprendi só ver os vídeos já aprendi é né já ficava torcendo para ver a marmita dele eita gosto de ver meu germe bem alimentado é verdade bem feliz arroz isso agora vou colocar o giló o gilózinho gilózinho para o meu abençoado germe ele é um doce de germe eu amo meu germe de verdade acho que já deu porque senão não vai dar para colocar a carne a batata e a farofa é senão fica muita coisa então tá aqui uma carninha tá ficando bonita a batatinha botar mais um pedacinho de batata que senão vai ter que agora vai a farofinha isso aí no cantinho né ó essa farofinha aqui que dá o grau acho que já foi amor se não não tampa ó deixa eu mostrar aqui bem de pertinho eita que tá bonita hein graças a deus tá linda pronto amém amém então é isso beijo pra vocês queridos e queridas beijo 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 eita educação física beijo fui oi oi olha quem chegou gente passou a noite na no ônibus né mãe o ônibus adiantou ela chegou aqui cinco e meia da manhã ainda ficou esperando quase até sete a gente pegar valeu valeu beijo 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 tem novidade tem novidade quem você trouxe pra mim de presente mãe vamos ver vamos ver vou trazer pra cá gente ganhei presente olha lá gente trouxe vários coraçõezinhos aí deixa eu mostrar aqui né que eu ganhei de presente trouxe um saco de giló tem quantos quilos aqui mãe? dois quilos de giló o giló que eu falei do rio que é diferente do de são paulo deixa eu mostrar pra vocês aqui ó o do rio ele é maior e ele é mais compridinho depois eu vou mostrar o de são paulo o de são paulo é diferente ele é menor ele é mais arredondado ele é bem verde né bem escuro bem escuro do rio é assim ó eu acho isso aqui mais gostoso aí trouxe um sacão aí vocês lembram do feijão manteiga que eu ganhei lá no rio então não deu pra eu trazer na mala porque avião tem esse negócio de limite de peso e aí ela trouxe ó o feijãozinho manteiga é muito bom esse feijão manteiga gente ele é diferente eu vou fazer pra vocês tá teve gente perguntando se era o mesmo acho que era feijão jalo não feijão manteiga é feijão manteiga ele tem esse nome mesmo não muda o nome dele o feijão jalo é diferente e aí olha só o que ela trouxe gente eu já sei o que que é porque ela me mandou a foto então eu vou abrir eu deixei pra abrir com vocês olha só ela fez até uma xuxa aqui ela disse que ela passou a noite no ônibus né mãe foi abraçada com isso foi no meu colo porque não cabia naquele buraco lá de cima meu Deus você não botou embaixo do ônibus pra não amassar? pra na hora que eu descer ser mais rápido pra ser mais rápido não perder tempo pra pegar a bagagem meu Deus dormiu segurando o embrulho? foi vamos ver ela fez uma xuxa aqui bem bonita botou um laço esse laço sai vocês sabem que eu tenho assim a habilidade de abrir presente vocês já me conhecem né eu sei o que que é eita mas faz de olhada hein me ajuda amor nossa olha isso gente isso aqui é a prova mesmo de pessoa abrir olha tem mais laço gente Jesus amado não tira ele vamos pegar saco né ou pega uma tesoura pega ela na gaveta da da cozinha porque vai ter que cortar mesmo isso aqui gente vocês já viram que é panela né eu vou contar a história dessas panelas aqui só minha mãe minha eu vou te falar viu achou mãe? ela embrulha minha é pra valorizar o presente né mãe? é olha que linda nossa é muita panela gente do céu cinco panelas? é cinco esse jogo de panela é muito legal vermelhinha que eu gosto de vermelho né olha ela aqui tem que botar é negócio da tampinha né vocês conhecem essa panela gente? lembra alguém? ahhh teve muita gente aí que matou a charada é a dona Rubia né então deixa eu contar a história dessa panela é quando a dona Rubia comprou essa panela eu achei muito legal e aí ela mostrou da tampa né mãe que não pinga é porque tá sem o mas essa tampinha ela vai pra fora ah não é que não é daqui não é essa daí é que a tampa encaixa aqui aí não pinga e eu achava uma graça essa panelinha da dona Rubia até quando ela veio aqui eu perguntei onde ela comprou qual era a marca e aí ela falou que comprou lá em Friburgo e eu procurava muito essas panelinhas porque eu gostei mesmo aí minha mãe achou lá e comprou pra mim de presente dia das mães ela me deu a batedeira igual a da dona Rubia também porque eu gostava né mãe a dona Rubia fica comprando as coisas aí minha mãe fica copiando se eu falo que eu gostei e pronto muito linda mãe obrigada olha quanta panela gente aí depois eu vou montar eu vou colocar eu não o marido que vai montar tá bom marido muito legal ele é um montador é um montador oficial olha eita que agora tem panela pra fazer as receitas agora tem panela bonita é olha realmente a tampinha encaixa dentro da panela olha que bonitinha tudo vermelhinho amei obrigada muito lindo vocês gostaram olha só muito legal então agora minha mãe vai ficar aqui um tempo comigo vamos fazer muita receita a gente já tá bolando aí um cardápio de tudo que a gente vai fazer tem um pastel que minha mãe faz assim gente esse pastel é maravilhoso é receita de família nunca comi em nenhum lugar esse pastel aí assim não tem quem não goste é um pastel de carne moída que no recheio além da carne moída vai purê de batata vai ovo pensa no pastel bom é uma delícia então a gente tá bolando muitas coisas legais agora tem panela bonita e nova aqui pra fazer as receitas é e a gente vai sair agora porque ela chegou e não tem pimenta não tem pimenta aí a gente foi ela foi aqui com a Dalton no mercado aqui perto de casa mas muito cara a pimenta muito cara muito cara um vidrinho pequeno então a gente vai em outro lugar pra ver que ela precisa desse tamanho assim ah é eu sou pimeteira aí a gente tá indo agora lá em Osasco porque lá tem uma casa do norte que vende as pimentas ó corretas então é isso gente muito obrigada pelo carinho não esqueçam de curtir o vídeo de compartilhar de dar o like o joinha tá bom também não esqueçam de curtir minha página lá no Instagram tá que vocês ajudam muito o meu trabalho ó um beijo fiquem com Deus vai dar tchau mãe tchau tchau tá distraída um beijo depois com o puxadorzinho aqui em cima o Adalto vai colocar beijo amores beijo meus amores também tchau 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 tchau